Olá, estamos em abril de 2017. Vocês sabem quais são os deveres do perito em uma ação judicial? É isso que nós vamos ver hoje. Meu nome é José Marcelo Penteado, médico perito judicial, professor do curso de imersão em periças médicas por doenças ocupacionais e sócio-diretor da MedSafeSolution, empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional em perícia médica. Novamente convidando vocês a curtirem as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube e o nosso Twitter. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje. O novo Código de Processo Civil inicia com dois artigos extremamente importantes para o perito, que é o artigo 157 e o artigo 158. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. E o artigo 158, o perito que por dolo ocupa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo conselho de classe para adoção de medidas que entender cabíveis. Esses dois artigos, então, mostram a importância da responsabilidade do perito ao realizar o laudo pericial. E o nosso laudo pericial, o que deverá conter? O Código de Processo Civil define isso? Sim, define. Está lá no artigo 473. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. O Código de Processo Civil, então, começa a nortear como é que deverão ser feitos os nossos laudos periciais. Em primeiro lugar, eu vou ter que analisar qual é o objeto da perícia que está sendo pedido no processo. Por exemplo, se tivesse sido pedido uma doença nexocasal com uma doença de ombro, eu não vou poder falar sobre doença de cotovelo, sobre doença de coluna, etc. Eu vou analisar essa doença do ombro. Identificado essa doença do ombro, eu vou verificar na literatura médica quais são as causas, então, que podem determinar essa doença, tanto as causas laborais quanto as causas extra-laborais. Identificado isso, eu vou através de uma análise criteriosa, ou seja, eu tenho que utilizar critérios, para estabelecer o não nexo causal. O achismo acabou na justiça do trabalho. Eu não posso chegar e simplesmente dizer, por exemplo, existe nexo causal porque, na minha opinião, tem nexo causal. Opinião de perito não existe. O perito tem que demonstrar efetivamente a existência ou ausência de nexo. Ele vai fazer isso através do uso de critérios. Tem diversos critérios aí na literatura que vocês poderão buscar ou perguntar aqui, através do Facebook ou através do Instagram, fazer a pergunta que nós estaremos discutindo mais sobre esses critérios de nexo causal. Mas deverão ser feitos. Estabelecido o nexo causal, eu vou valorar o dano. E, finalmente, eu vou responder aos quesitos do juiz e das partes. O artigo 473 deixa bem claro que acabou a história do vidlalbo. Não existe mais vidlalbo. Na resposta aos quesitos, eu vou ter que ter a resposta conclusiva. Ou seja, eu vou ter que demonstrar a resposta aonde está isto. Por exemplo, ok, se a pessoa pergunta qual a atividade do autor, eu não vou precisar escrever na resposta ao quesito qual que é a atividade que ele fazia. Mas eu vou ter que demonstrar. Posso escrever até vidlalbo item dados profissiográficos. Se pergunta se tem nexo causal, eu vou poder escrever vidlalbo. Mas aonde? Vidlalbo item raciocínio técnico-pericial. Obviamente, na resposta ao quesito, quando eu reporto a um local dentro do laudo, ele vai ter que estar lá. Infelizmente, tem muito perito que coloca vidlalbo. Na hora que você vai olhar o laudo, não tem nada daquilo que foi perguntado. Então, o perito é obrigado hoje a fazer a resposta conclusiva a esses quesitos. E deverá, posteriormente, então, entregar esse laudo na data prevista pelo juiz para a entrega dele. Ok. Entrega este laudo pericial, irão as partes se manifestar. O assistente técnico e os advogados da parte. E aí nós entraremos, então, na questão dos quesitos de esclarecimento. E o que diz o Código do Processo Civil com relação aos quesitos de esclarecimento e o perito judicial? Neste mesmo artigo 473, no seu parágrafo 2º, informa que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual há exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão do Ministério Público. E tem o dever de esclarecer o ponto sobre o laudo divergente apresentado pelo assistente técnico da parte. E no artigo 3º, se ainda houver necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a ponescer em audiência, formulando, desde já, esta pergunta sobre a forma de quesito. Sobre esses quesitos de esclarecimento, nós já comentamos no nosso vídeo passado. Você pode até clicar aqui ao lado para ter acesso, de novo, às questões sobre os quesitos judiciais. Mas deixamos bem claro que o perito tem o dever de responder a todos esses quesitos. Então, apresentando o parecer do assistente, o perito deverá, então, respondê-los novamente, esclarecer a todos os pontos que estiverem controvertidos pela parte. Sobre essa questão de divergência entre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico, Eu vou ler para vocês um artigo, uma parte de um artigo que foi feito por João Batista Optis e que está lá no outro site chamado saúdeodupacional.org, que vocês podem buscar também. Um artigo extremamente interessante e importante para a gente entender sobre essa relação entre o perito e o assistente técnico e a necessidade dos esclarecimentos. Como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. A divergência e confronto de ideias e entendimentos faz com que exista melhora na qualidade das provas técnicas. Nesse sentido, haverá ganhos importantes no esclarecimento da matéria técnica, consagrando-se o contraditório. O entendimento técnico sobre fato concreto pode mudar, dependendo de novos elementos trazidos aos autos, sejam fáticos ou até mesmo técnicos, possibilitando as partes participarem ativamente da produção da prova técnica. Ninguém é soberano ou inciente, podendo estar equivocado em sua interpretação e análise, ou não ter analisado um determinado fato sob uma outra perspectiva. Esse confronto de ideias é fundamental e inerente à prova técnica. Outro efeito benéfico desse dispositivo é a necessidade dos peritos judiciais demonstrarem e motivarem a sua conclusão. Não podemos concordar que ainda hoje peritos judiciais concluam seu laudo sem evidenciar como chegaram aquele resultado. A necessidade de demonstrar como chegou a conclusão do laudo pericial está exposta no novo Código de Processo Civil, em seu artigo 473, que trata do conteúdo obrigatório do laudo pericial. De todo entendimento que nós temos sobre os deveres e como o perito deve atuar na Justiça do Trabalho, eu cheguei à conclusão que o perito tem cinco deveres principais. Quais são eles? Há cinco características básicas do bom perito. Ser conhecedor com expertise sobre a matéria a qual irá dar seu parecer, bem como sobre toda legislação pertinente ao fato. 2. Apurar detalhadamente os fatos com imparcialidade, habilidade e perspicácia. Após a apuração, analisá-los e coordená-los, redigindo assim um laudo com clareza, metodologia e precisão. Não omitir ou silenciar sobre fatos que possam contrariar seu raciocínio, mas sim justificá-los quando da sua conclusão. 4. Oferecer sua conclusão baseada e fundamentada em aspectos puramente científicos, e nunca baseada apenas em convicções pessoais. 5. Analisar as críticas feitas ao seu laudo como fazendo parte da luta judiciária, desde que estas sejam feitas dentro dos princípios da urbanidade. 6. Se necessário, mudar sua conclusão pericial, caso seja alertado sobre químicos existentes, não deixando que o orgulho se sobreponha à justiça. Terminamos assim o nosso vídeo de hoje, e quem curtiu, bote um like aqui na nossa rede social, compartilhe aí com seus amigos. Qualquer dúvidas ou sugestões também, comentem aqui nas nossas páginas. Obrigado. E então até o próximo vídeo dos nossos textos.